Eu tentei pará-la, canojo-o tomeyouto-shita, tentar, kokoromiru, doryoku-suru, eu tento, watashi-wa tamesu, eu tentei, watashi-wa tameshita, eu tentei parar, watashi-wa tomeyouto-shita, eu tentei pará-la, watashi-wa kanojo-o tomeyouto-shita, eu tentei acabar o trabalho, trabalho, shigoto, o trabalho, rei-no-shigoto, acabar o trabalho, rei-no-shigoto-o oeru, eu tentei acabar o trabalho, watashi-wa shigoto-o, o rei-no-shigoto-shita, Murata-san no-hon, o livro do senhor Murata, livro, hon, o livro, rei-no-hon, senhor Murata, Murata-san, senhor Murata, Murata-san, o senhor Murata, rei-no-murata-san, do senhor Murata, Murata-san-no, o livro do senhor Murata, Murata-san-no, hon, antes, no-mai-ni, antes de acordar, okiru-mai-ni, antes de sair, dekakeru-mai-ni, antes de ir para a escola, mais tarde, mais tarde, eu converso com você, conversar, hanasu, eu converso, watashi-wa hanasu, eu converso com você, watashi-wa hanata-to hanasu, mais tarde, eu converso com você, tarde, eu converso com você, e aí e aí